Oi pessoal, vim aqui porque eu recebo muitas perguntas de como eu consegui emagrecer depois da gravidez. Pra quem não sabe, eu engordei 30kg na gravidez dos gêmeos e eu consegui perder tudo nos seis primeiros meses. Seis meses depois da gravidez, eu já tinha perdido todos os 30kg que eu tinha ganho e ainda perdi mais uns 2, 3kg, então eu acabei ficando um pouquinho mais magra do que eu tava antes da gravidez. Então eu vou contar pra vocês o que eu fiz, quais foram os cuidados que eu tive com a minha alimentação, os exercícios que eu fiz em casa mesmo, porque com os gêmeos a gente não tem tempo de ir pra academia e eu espero ajudar um pouquinho quem tá precisando aí e tá perdendo os quilinhos. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi cortar do meu cardápio massas, doces e frituras. Só que eu cortei durante seis dias da semana. Um dia da semana eu chamava o dia do lixo, que era o dia em que eu podia comer tudo, tudo, tudo que eu queria, tudo que eu quisesse. Mas só naquele dia. Isso foi bom assim pro meu psicológico, porque eu sinto uma necessidade muito, mas muito grande de tá comendo chocolate, de tá comendo doce, de tá tomando refrigerante, de tá comendo massa, fritura. Eu tenho muita vontade de comer essas coisas. Quem não gosta, né? Quem não gosta de comer isso? Mas eu como, só que eu como um dia por semana só, que era o meu dia do lixo. Bom, outra coisa que eu fiz foi comer nas minhas refeições, no almoço, na janta, alimentos que me dessem uma grande saciedade e que não tivessem muitas calorias. Bom, esses alimentos são abóbora, aquela abobrinha paulista. Essa abobrinha, ela não tem quase caloria nenhuma, só que ela dá uma saciedade muito grande, porque ela possui muita fibra. Então, você pode encher o prato dessa abobrinha, que não tem caloria quase nenhuma e vai parecer que você comeu muito. Então, eu comia muita abobrinha paulista, feijão e arroz. Feijão e arroz também quase não tem caloria nenhuma e dá uma saciedade assim, muito grande. Repolho, repolho cozido, gente. Repolho cozido com feijão e arroz, você come um prato disso, você não quer comer mais nada, porque... E você fica muito, durante muitas horas, você ainda sente aquela saciedade, assim. Você come bem. Então, assim, eu comi muito bem durante a minha dieta, eu continuo fazendo essa dieta, então, assim, eu como muito bem, eu não passo fome e emagreço com isso. Agora, eu estou mantendo o peso, porque eu já cheguei num limite de peso que eu não emagreço mais, porque é o meu peso saudável, 55 quilos para 1,60m, é o meu peso ideal. Então, eu estou cuidando da minha alimentação só para eu não estar engordando mais, para eu continuar com esse peso, que é o meu peso ideal, é o meu peso saudável. Eu estou bem com esse peso, então, eu só cuido para continuar bom. Então, são esses alimentos que te dão bastante saciedade, assim, é legumes cozidos, como cenoura cozida, chuchu, abobrinha, couve, gente, couve também, couve, você faz um refogadinho de couve, ele te dá uma saciedade muito grande. Então, procure estar substituindo massas, frituras e massas e frituras por esses alimentos, por esses alimentos que dão uma saciedade grande, que você não vai sentir fome depois e que possuem poucas calorias. Outra coisa que é interessante você estar cortando do cardápio é a carne vermelha em grandes quantidades. Eu sou vegetariana, eu não como carne, por isso, para mim, talvez tenha sido um pouquinho mais fácil, porque eu não tive essa caloria que a carne tem. Mas, para você que come carne, procure comer mais peito de frango, carnes magras, peixe. Carne vermelha, coma umas duas ou três vezes por semana, no máximo, porque as carnes brancas, elas têm bem menos calorias do que a carne vermelha e o organismo digere mais facilmente essas carnes. E no lanche, entre as refeições, o que comer? Coma coisas saudáveis, coisas que te dêem também uma boa saciedade, mas que também não tenha muitas calorias. Como eu tenho muita necessidade de estar comendo doce, o que eu fazia? Sabe aquelas bolachinhas Maria, bolacha maisena, bolachinhas sem recheio, biscoitos sem recheios, bolacha Maria, bolacha maisena, não tem muita caloria. E é um doce, porque tem açúcar. Então, eu substituí a minha vontade de comer doce, o meu chocolatinho, o meu sorvete, esses doces que eu gosto de comer, eu substituí a por bolacha Maria. Claro que não é a mesma coisa, mas mata um pouquinho da vontade de comer o doce e não tem muita caloria. Bom, dá para comer também pipoca assim, durante as refeições, que é uma coisa assim que é fácil de fazer e também não tem muita caloria. E você se sente satisfeito com aquilo. sanduíches naturais, com bastante salada, frutas, coma muita, muita, muita fruta, fruta você pode abusar de comer fruta, menos o abacate, a banana e a manga, que são frutas que tem bastante caloria, você pode comer, sim, só que não coma em grande quantidade, como assim uma vez por dia, uma banana, daí no outro dia come um abacate, no outro dia come uma manga, porque essas frutas possuem bastante calorias. Frutas que tem poucas calorias, maçã, uva, maracujá, ameixa, ameixinha, pera, essas frutas possuem poucas calorias. Bom, para você ver a quantidade de calorias que tem em cada alimento, é bom pesquisar, procura na internet, faça uma tabelinha para saber quantas calorias você está comendo por dia. Isso é muito importante, eu fazia isso, isso se chama dieta dos pontos, você pontua os alimentos que você come, você faz um cálculo das calorias que você consome durante o dia. E outra coisa que eu fiz que eu acho que ajudou muito também, além dessa dieta, foram exercícios, só que como eu não tinha muito tempo para fazer exercício, eu preferia fazer aula de zumba, em casa mesmo, porque eu não tinha como sair de casa. Se você pesquisar no YouTube, aula de zumba, vão aparecer várias aulas. Você escolhe aquela que você gosta mais, aquela que se adapta melhor para você, que tem as músicas que você mais gosta. E faça, faça em casa mesmo. Gente, uma aula de zumba, você pode gastar até mil calorias, porque é um exercício de grande intensidade que você vai estar gastando muita, mas muita caloria. Você gasta caloria brincando, assim, no começo, você não vai conseguir fazer uma aula inteira, eu já vou avisar, porque eu também não consegui. No começo eu fazia 10, 15 minutinhos de aula e eu já estava morta, não conseguia terminar a aula. Depois, com o tempo, ali, uma semana, duas semanas depois, que eu comecei a... que eu comecei a conseguir, assim, acompanhar a aula inteira, consegui fazer... consegui fazer uma aula... uma hora de aula de zumba. E depois, com o tempo, eu conseguia fazer até mais de uma hora. Eu cheguei a fazer duas aulas de zumba, duas horas de zumba. No final, eu já estava fazendo duas horas de zumba. Então, imagina, eu estava gastando umas duas mil calorias ali. E é muito gostoso fazer. Eu não estou mais fazendo a aula de zumba, porque como eu já perdi todo o peso que eu precisava, eu sei que eu preciso voltar a fazer, porque é bom para a saúde, é bom para o nosso condicionamento físico. Só que a correria aqui em casa está tão grande, porque o Gabriel começou a engatinhar e eu estou correndo atrás dele o dia inteiro. Então, como a correria aqui agora aumentou, eu acho que eu estou gastando minhas calorias correndo atrás do Gabriel. Por isso que eu não estou fazendo mais aulas de zumba. Mas eu quero voltar a fazer, sim. Bom, então essas foram as dicas que eu dou para vocês aí que estão querendo, que estão precisando perder peso. Eu acho que ajuda bastante. A gente acaba perdendo peso. Não é um milagre, você não vai perder 5 quilos na semana. Eu levei 6 meses para perder 30 quilos. Mas é algo que você vai conseguir manter. É algo que você vai conseguir manter para a vida toda. Você não vai voltar a engordar seguindo essas dicas, cortando um pouquinho das massas, das frituras que você come durante a semana, tendo um dia do lixo, que é um dia onde você pode comer tudo o que você quiser. E substituindo, fazendo essa substituição de alimentos, essa reeducação alimentar. É algo que você vai conseguir levar para a sua vida toda. É uma forma saudável de estar emagrecendo, que não é tanto sacrifício, porque eu acho que aquelas dietas radicais, assim, em que você passa o dia, em que você come só a saladinha, sabe, fruta e salada, assim, essas coisinhas, essas coisinhas, assim, que são muito poucas, essas dietas radicais. Eu acho complicado de fazer porque você não vai conseguir levar para a sua vida. Você vai fazer aquilo, vai emagrecer e depois pode voltar a engordar. Então, eu acho legal ter uma dieta que se adapte a você. Substitui por alimentos que você vai conseguir levar para a vida toda, assim, que você vai conseguir fazer uma reeducação alimentar. Bom, então essa é a minha dica. Foi assim que eu consegui perder 30 quilos em 6 meses. Eu espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau. Tchau.